Na Argentina, deputados da oposição querem o impeachment do presidente Alberto Fernandes. Ele é criticado por ter feito uma pequena festa durante o lockdown. Lockdown que ele mesmo impôs ao país. A foto da reunião social ganhou destaque nos jornais argentinos. Alberto Fernandes aparece nas imagens com outras 10 pessoas, além de uma criança. Eles comemoravam na residência oficial o aniversário da primeira-dama Fabiola Yanez, em julho do ano passado. Na época, um decreto presidencial impedia reuniões como essa. O chefe de gabinete do governo argentino reconheceu que houve descuido. Segundo ele, a residência oficial funcionava como centro de operações durante aquele período da pandemia. Mas admitiu que em uma ocasião houve um evento social que não deveria ter acontecido. O grupo da oposição que quer o impeachment acusa o presidente de ter violado as regras de quarentena, que tinha o objetivo de evitar a disseminação do vírus.